E aí, loja parceira? Você está por dentro das mudanças da área de atendimento? Você já sabe que o iFood tem o compromisso de melhorar processos e serviços através da agenda de melhoria contínua, né? Na área de atendimento, entre as principais entregas, disponibilizamos o atendimento por chat, diretamente no gestor de pedidos e no app do parceiro. Dessa forma, você tem muito mais praticidade para a operação, principalmente em momentos de alta demanda. Falando em praticidade, agora contamos com o processo automático para identificar avaliações suspeitas ou com falha logística. Dessa forma, reduzimos a necessidade de abrir chamados sobre moderação de avaliação. Além disso, hoje 96% dos chats estão sendo atendidos em até 3 minutos, sendo que o tempo médio de espera atual é de pouco mais de 1 minuto e meio. E estamos trabalhando para gerar ainda mais eficiência. Com esse objetivo em mente, nos últimos 6 meses, saímos de uma média de 50% para 68% dos chamados resolvidos em até 24 horas. Para se ter uma ideia de números, recebemos hoje cerca de 500 mil chamados por mês. E não vamos parar por aqui. Nós, o iFood, vamos continuar escutando as suas dores para te entregar as ferramentas para você chegar mais longe. Então continue acompanhando as melhorias de todas as nossas áreas. E aí, gostou? Então curte esse vídeo e deixe seu comentário. A gente está muito afim de saber o que você acha, viu? E não se esquece de compartilhar com mais parceiros, beleza? iFood. Juntos, a gente alimenta os seus planos.